Aria Aria Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba Que é visto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tuc Mais que nada Um samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Aria Aria Oba, oba, oba Oba, oba Oba, 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 oba, oba